Deixa eu trazer um outro... Gente, tá? Isso virou barulho, né, essa eleição. É impressionante, né? Do que que eu tô falando, né? Declaração, autodeclaração de cor. O candidato ao governo do Sergipe, Alessandro Vieira, que é o senador Alessandro Vieira, vocês conhecem ele, tá aqui, né? Ele se declarou ao TSE como pardo. Isso tá apontado no requerimento de registro da candidatura de Alessandro Vieira, consta no sistema de divulgação de candidatos, o DivulgaCand, né? E os detalhes estão aqui no site da CNN. O senador Alessandro Vieira, a reportagem... Deixa eu voltar aqui. Ih, Edu, só porque eu vim brincar demais, olha aí, dedo firme, o Edu diz. Tá firme, tá até balançando. De todo modo, o Alessandro Vieira disse, então, ali, se autodeclarou pardo ao TSE. A questão foi confirmada pela CNN, foi levantada nesta quinta-feira pelo adversário, a Guia resetou e foi, hein? Agora vai, boa, obrigada, tá aqui o nosso touch, ó. Eu queria dar o crédito para o Brito e para a Beatriz Araújo, o time da CNN, né? Isso virou uma pendenga na disputa eleitoral, porque o também senador Rogério Carvalho, do PT, foi à rede social questionando, né? Se Alessandro Vieira, de fato, é pardo. Ele disse que a sociedade sergipana tá tentando entender. Alessandro Vieira, gente, a autodeclaração é uma coisa que a gente não questiona, ele é branco. O senador apresentou uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal contra o adversário, o Rogério Carvalho, acusando o Rogério Carvalho de ter escondido uma emenda de relator do chamado Orçamento Secreto direcionada à Codevasp em maio. Os auditores do Tribunal de Contas da União identificaram aí uma série de irregularidades em licitações do órgão. Alessandro Vieira tá dizendo que é desespero, né, a tentativa de Rogério Carvalho de criar uma polêmica com a autodeclaração que ele prestou ao TSE. A Corte, por sua vez, decidiu que a partir desse ano a divisão do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV pelos partidos, gente, tem de respeitar proporcionalmente a quantidade de negros que tem no Brasil. Então, por isso é que o partido colocar alguém que não é negro, não é pardo, como pardo rende uma distribuição maior de fundo eleitoral. Bom, também são contados aí pessoas pretas e pardas, devem receber o dobro, né, para a distribuição de recursos do fundo entre políticos partidários. Por que que isso virou uma questão, né? Porque quem também se declarou pardo é o candidato ao governo da Bahia, líder das pesquisas da CM Neto. Ele disse que sim, que ele é pardo e registrou a candidatura como pardo no Tribunal Superior Eleitoral. Isso virou meme, 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 e virou a ele uma questão que ele tem que responder sempre agora nas entrevistas. Ele é questionado sobre se ele é pardo. A CM Neto é neto de Antônio Carlos Magalhães, ele se autodeclara como pardo. Hoje disse numa entrevista a uma rádio que sempre foi apresentado como moreno e isso segue rendendo, enquanto a disputa lá, que era dada como favas contadas para ele, está apertando muito. O candidato do PT tem registrado um crescimento pesado. Foi o que trouxe a última pesquisa Datafolha.